Meus amigos aposentados e pensionistas, a notícia mais importante do ano de 2024 acaba de sair e eu já quero trazer para você, adiantar aqui para todos vocês que estão acompanhando, que o governo federal sim confirmou a antecipação do pagamento do 13º salário, tanto da primeira quanto da segunda parcela. Uma informação que saiu agora, há poucos minutos atrás, já chega com essa notícia e traz a confirmação. O governo antecipa pagamento do 13º de aposentados e pensionistas. Parcelas serão pagas junto com os benefícios dos meses de abril e maio. Então nós vamos acompanhar aqui, através desse boletim informativo, quais são as regras para o 13º salário e as novidades que você precisa saber. Afinal de contas, uma notícia muito importante saiu e que pegou os aposentados de surpresa. Mas eu já vim avisando todos vocês há muito tempo que o pagamento do 13º ia sim ser antecipado. Muitas pessoas falavam que era mentira, que não ia sair e está aí a resposta hoje, né? O governo federal anuncia através do Diário Oficial da União que o 13º vai ser antecipado. Terão direito ao pagamento os beneficiários que, durante o ano de 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, amigos e amigas. Eu sou o Thiago, para quem não me conhece, e já estou pronto aqui para trazer para você esse decreto que antecipa o pagamento do 13º, que saiu no Diário Oficial da União. Uma notícia oficial para você aposentado. Finalmente, um motivo aí para a gente comemorar, né, em meio a tanto tempo aí que os aposentados não tinham uma notícia positiva. Hoje, finalmente, nós teremos essa antecipação, então, liberada do 13º salário. Para começar, já peço sua ajuda. Vai compartilhando esse vídeo, é claro, você já conhece aqui como é que a gente funciona, né? Vai compartilhando esse vídeo, faz com que ele chegue ao máximo de pessoas para que todo mundo tenha acesso e possa acompanhar essas informações. Eu já quero trazer você aqui para a minha tela. Para você acompanhar junto comigo essa informação, nós vamos acompanhar todos os detalhes principais. Governo antecipa pagamento do 13º de aposentados e pensionistas. Veja o calendário, eu vou trazer para você também, tá? Parcelas serão pagas junto com os benefícios dos meses de abril e maio. Medida deve injetar R$ 66 bilhões na economia. Então, tá aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto antecipando o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, conforme antecipado pelo Jornal Globo na semana passada. E eu tô falando isso desde janeiro, né? Além de aposentados e pensionistas, terão direito ao pagamento antecipado, segurados e dependentes que tenham recebido em 2024 o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, né? O auxílio acidente ou também o auxílio reclusão. A principal questão que os aposentados querem saber aqui é em relação às parcelas. Como é que vai funcionar, então, o pagamento do 13º salário? Bom, o pagamento será feito em duas parcelas, como sempre aconteceu. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício no mês de abril e vai ser paga juntamente com os benefícios dessa competência, ou seja, depositados entre os cinco últimos dias úteis de abril e os cinco primeiros dias úteis de maio. Mas calma lá que eu já vou trazer o calendário completo aqui pra você, tá? A segunda parcela vai corresponder à diferença entre o valor total do abono e o valor da parcela antecipada e vai ser paga juntamente com os benefícios da competência do mês de maio pra você aposentado, pra você pensionista, tá? O que que aconteceu? Na hipótese do benefício ser cessado antes de 31 de dezembro de 2024, será pago o valor proporcional do abono anual. Mas a princípio nós não teremos isso, né? Ao que tudo indica, realmente aí vai começar a ser pago já em abril. Já foi assinado esse decreto pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Olha só, o abono costuma ser pago no segundo semestre, nos meses de agosto e novembro. Mas nos últimos anos, o governo tem antecipado o pagamento para estimular a economia. No ano passado, os depósitos foram feitos em maio e junho. Nessa vez, então, pessoal, o governo resolveu antecipar até mais, né? Trazendo a primeira parcela para o mês de abril. Como mostrou o Jornal Globo, cerca de 33 milhões de beneficiários devem receber esse repasse agora do 13º em 2024. E essa medida vai injetar na economia, no primeiro semestre, em torno de 66 bilhões de reais. Mas, enfim, vamos aqui acompanhar o calendário para quem recebe até um salário mínimo. Como que funciona, então, o calendário de antecipação do 13º para quem recebe até um salário mínimo? Se você for final número 1 do NIS, né? Você vai receber a primeira parcela, então, no dia 24 de abril e a segunda parcela no dia 24 de maio, tá, pessoal? Olha só que importante essa informação aqui. Para você, já tem aqui a primeira e a segunda parcela, tá? Para quem é NIS final número 2, começa recebendo, então, no dia 25 de abril a primeira parcela e a segunda parcela no dia 27 de maio. NIS final 3, primeira parcela dia 26 de abril, segunda parcela dia 28 de maio. NIS final 4, primeira parcela 29 de abril e segunda parcela 29 de maio. NIS 5, primeira parcela no dia 30 de abril e segunda parcela dia 31 de maio, tá? NIS final número 6, primeira parcela, então, no dia 2 de maio e segunda parcela no dia 3 de junho. NIS final número 7, primeira parcela dia 3 de maio e segunda parcela dia 4 de junho. NIS final número 8, primeira parcela no dia 6 de maio e segunda parcela no dia 5 de junho. NIS número 9, primeira parcela no dia 7 de maio e segunda parcela no dia 6 de junho. NIS final número 0, então, para finalizar, recebe a primeira parcela no dia 8 de maio e a segunda parcela no dia 7 de junho. Beleza, pessoal? Muito importante estar aqui. Para quem recebe acima do salário mínimo, né, pessoal, vai começar, então, a primeira parcela no dia 2 de maio, tá? Então, vai seguir aí o calendário normal do seu pagamento, tanto de abril quanto de maio, tá? Então, a primeira parcela em abril, a segunda parcela em maio. Será que nós tivemos alguma resolução, foi assinado algum decreto aí que inclua os beneficiários do benefício de prestação continuada no recebimento do 13º salário agora para 2024? Então, olha só, quem ganha o BPC, ou seja, o benefício de prestação continuada, não terá antecipação, tá? Aposentados e deficientes de baixa renda que recebem benefício assistencial como o benefício de prestação continuada não vai ter direito à gratificação em 2024 do 13º salário, tá? Então, continua normal, quem recebe o BPC não tem direito e não pode receber o 13º salário, tá, pessoal? Quero que vocês comentem aí, para você é uma medida positiva a antecipação do 13º salário ou você queria esse pagamento somente lá no final do ano? Qual que é a sua opinião em relação a isso? E, é claro, já aproveita para compartilhar esse vídeo, uma notícia tão importante, um motivo para comemorar realmente aqui os aposentados e pensionistas sobre essa antecipação do pagamento que chega para ajudar aí nas suas contas, nas suas finanças, para você pagar suas dívidas, as suas pendências financeiras, tá bom? Compartilha esse vídeo para ajudar no engajamento aqui do nosso canal e para ajudar outras pessoas também a ficarem bem informadas. Essa informação saiu hoje, tá, com confirmação através do Diário Oficial da União, o 13º salário dos aposentados 2024 vai ser antecipado.